Olá, meus queridos e queridas alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Aí sim, tudo bem, professor? Ah, que legal, mais uma aula de Geografia. Meu nome é Richard e vem aqui comigo que a aula está muito legal hoje. O nosso objetivo é compreender, entender como fazer uma leitura, a interpretação e como são construídos os mapas, né? Que são as representações no papel de algo muito grande. O mapa nada mais é do que isso, não é verdade? Ora, eu não tenho um espaço gigantão, por exemplo, assim, imagina, um espaço do Paraná. E eu não pego o mapa, não pego aquele espação gigante do Paraná e coloco dentro de uma folha, um papel? Legal? Então, esse é o mapa. Olha aí que legal, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos refletir? Você sabe qual é a função de um mapa? Ou seja, para que serve o mapa? E quais são os elementos que compõem o mapa? E você sabe quais informações os mapas podem estar mostrando para você, representando? É, esses são temas interessantes, né? Olha lá, o cara está olhando lá o mapa, vira de um lado, não sei se ele está sabendo ler o mapa não, hein? Vamos lá! Mapas temáticos, né? Olha, o nome está dizendo. O que são mapas temáticos? São mapas que representam um determinado tema. Mapa temático representa um determinado tema, né? Então, são representações gráficas da superfície terrestre, ilustrada de acordo com o critério pré-estabelecido. Ora, eu vou falar de um mapa sobre bairros da cidade onde eu moro aqui, por exemplo, bairros de Curitiba. Então, ele está obedecendo o critério bairros, é um critério que eu pré-determinei. Eu vou ver da cidade, do estado do Paraná, quais são os tipos de clima. Ah, é outro critério, entendeu? Então, essa representação, ela pode ser de vários aspectos. Aspectos físicos, econômicos e políticos, sociais, culturais, aí do nosso planeta, do nosso, vamos supor, de um espaço macro e você vem até um espaço micro. Como assim, professor? Macro, grande, né? Então, planeta, aí do planeta você vem lá para o país, para o continente, do continente para o país, do país para o estado, do estado para o município, do município para o bairro, do bairro para a tua casa, da tua casa para o teu quarto e do teu quarto para a tua mesa. Então, está vendo? Partiu do macro e veio para o micro. São formas de a gente representar. Mas, quarto, professor? Sim, você nunca fez um desenho do teu quarto e o desenho do teu quarto poderia ser o mapa. Olha aí, que interessante, né? E quais são os elementos do mapa? Acompanhe aqui comigo. Muito legal. Além do mapa, da representação do espaço no papel, você tem, por exemplo, o título. Ah, sim, né? Todo mapa tem que ter um título. Lembra que na aula anterior nós tínhamos lá um mapa e falávamos de regionalização e numa atividade eu pedi assim, olha, dê um título para aquele mapa. E era um mapa da agricultura do mundo, lembram? É, então. Então, está aí o título, é muito importante. Outra questão importante é a legenda. Este mapa não é mapa do Brasil, você consegue ver, né? E está cheio de manchas diferentes. São Paulo, Rio de Janeiro tem uma mancha um pouquinho maior, uma mancha mais escura. Aí você tem ali, ó, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais. Está uma mancha um pouquinho mais clara. Um pouquinho mais clara ainda, Mato Grosso, Tocantins e Santa Catarina, aqui também alguns do Nordeste. E mais clarinha ainda você vai ter ali, ó, por exemplo, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, enfim. Opa, mas qual é a característica? Onde é que eu sei o que representam essas manchas? Essas manchas eu vejo na legenda. Olha lá, ó, população urbana, São Paulo e Rio tem mais de 90%, por isso que está escuro. Até as cores, ei, até as cores têm influência no mapa. Sabe que nós temos cores quentes e cores frias? As cores quentes têm uma representatividade maior de volume e as cores frias menor. Como exemplo, né? Um mapa, por exemplo, de clima do Brasil, onde seria mais para o vermelho é mais quente, onde é mais para o verde, para o azul, mais frio. Relevo, onde está mais para o vermelho e para o roxo é mais elevado. Onde está mais para o verdinho é mais, é um relevo mais rebaixado, né? Uma altitude menor, ok? Mas isso a gente vai vendo. Vem aqui comigo, então. Outra questão bem importante é a escala. Aí sim, a escala nada mais é do que você pegar este algo grande, reduzir até que caiba na folha do papel. Então você tem lá, por exemplo, o mapa do município de Curitiba, onde eu moro, né? Eu tenho ele bem grandão. Aí eu vou lá e... Oh, olha o barulhinho de novo. Oh, ficou pequenininho. Coube aqui na folhinha do meu papel. Está aqui na imagem o mapa do Brasil, que é gigante, que... Reduziu e ficou aqui do tamanhinho, né? Que a gente pode enxergar. E aí, como é que é essa escala? Está aqui, ó. É a quantidade. Ela é a adimensional. Ei, adimensional significa que não tem uma dimensão. Não tem. Mas ela tem uma proporção. Eu diminuí tantas vezes até que ficasse lá. Nós vamos ter uma aula ainda falando de escalas. E aí vai ser top, hein? Por enquanto, é importante você entender que ela reduziu do grande para a geografia. Posso ampliar, professor? Pode, mas não em geografia, né? Porque imagina, eu tenho aqui... Vamos pegar o Vaticano, que é pequeno. Mas eu caibo dentro. Por que eu vou aumentar ele ainda mais? Não tem como. Não vai ter papel para cobrir tudo isso, não é verdade? Então, para nós, a geografia sempre é uma escala de redução. Tá bom? Muito bem. E faltou um detalhe. A fonte. Sim, precisa ter a fonte. Está aqui, ó. Fonte IBGE. Então, esse mapa foi produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Legal? Então, esses quatro elementos essenciais dentro da primeira leitura de mapa. Beleza? Vamos para frente? Nós temos dois tipos de mapas. Nós temos os mapas qualitativos e os mapas quantitativos. Vem acompanha aqui comigo os qualitativos, ó. Os mapas qualitativos contêm dados diferenciados em função da qualidade. Então, a gente teria, por exemplo, mapa de clima, vegetação, divisão política, mapa geológico. Ou seja, são mapas que ele vai ter classes de dados que poderão fazer com que você tenha uma leitura facilitada. Normalmente, estão associados a cores e aquelas cores, né, cada uma delas vai dar a indicação da representatividade daquele espaço. Então, por exemplo, né, como eu falei, eu tenho um clima lá, mapa de clima e no clima eu tenho uma cor amarela e aquele amarelo está representando no clima um clima do tipo temperado ou subtropical. Tá bom? Olha aí, ó. E com isso, a gente tem que poder colocar alguns exemplos, né, professor? Isso, olha aqui, ó. Dois mapas qualitativos e quantitativos. Repare a diferença. Perceba que no mapa qualitativo, as manchas, ó, está representando dentro de uma escala de cores. Cores mais para o verde, um relevo mais baixo. Cor estendendo aqui para o marrom e vermelho, um relevo mais elevado, ok? Mas no mapa quantitativo, repare você que são bolinhas, é, cheio de bolinhas. Mas algumas bolinhas são menores, outras são maiores. As bolinhas maiores representam uma população mais volumosa e bolinhas menores, uma população menor. Está aí a diferença. Portanto, a partir dessa observação, agora a gente começa a entender um pouquinho mais as diferenças entre o mapa qualitativo e quantitativo. No mapa qualitativo, olha o mapa lá de clima ali, ó, que eu estava falando. Ele vai responder duas perguntas, ó. O que é e qual? Por exemplo, o que é esse mapa? É o mapa de clima. Qual é o clima do Paraná? Olha só, eu tenho ali um clima do tipo tropical de altitude, junto com o clima tropical litorâneo, e um pouquinho do clima ali, um pouquinho não, uma grande parte do clima subtropical. Ah, aí beleza. Então, no Paraná você tem um clima predominantemente subtropical, um pouquinho do que pega da serra ali do mar, né? Um pouquinho do tropical de altitude, e o parte tropical norte do Paraná, né? Beleza, ah, professor, estou entendendo. É legal. Então, mapa qualitativo, ele está te mostrando a qualidade daquele espaço. Muito bem. Posso fazer uma atividade? Agora é com você. E agora eu quero ver você caprichar, porque essa atividade aí é top, ó. Identifique no mapa abaixo que parecido, esse mapa pareceu, já vi esse mapa em algum lugar. Identifique no mapa abaixo quais são os elementos que compõem o mapa. É, os elementos de um mapa. Eu aguardo você com uma possível resposta. Até breve. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto